Aô, mãezinha querida, abençoe esse dia que vai ser com certeza um dia cheio de alegria. Abençoe esse dia desse guerreiro que vai pescar hoje com sua saveiro. Hoje peixe vou pegar e minha varinha vou envergar. Risada vou dar e também muita história vou contar. Mentira pescador não conta, mas história a gente inventa e coisa a gente conta. E hoje eu tô aqui com a minha peleguinha junto com os animais na natureza. Enquanto uns comem grama, outros mamam na bezerra. E rapaziada, beleza? Eu sou a Ana Fiorini e bom dia, molecada. Bom dia porque tá cedo. Seis e meia da manhã, acordei cedinho pra ir de saveiro pescar. Pela primeira vez hoje, lá no Pesquipague, molecada. Tá indo eu e o Inã, talvez o Léo, ele disse que talvez vai aparecer mais tarde lá. Não sei se o Léo vai, mas combinei com ele de tá levando duas varas, tá? Tem duas varas aqui, uma pra mim e uma pro Léo. Uma pro Nã também, nesse caso o Nã quiser pescar. E finalmente, molecada, tô usando a saveiro pra aquilo, pro propósito que eu queria. Que era pescar, que era usar pro dia a dia. Cês viram nos vídeos passados que eu voltei a suspensão nela original. Ó, deixa eu terminar de colocar as coisas aqui. Então, vai desse jeito, ó. Minha malinha, né, de fazer equipamento de pesca. As duas varas vai desmontada aqui, ó, desse jeitinho aqui. Ó, a couve varinha aqui é do jeitinho que eu queria. Não precisa usar nem lá atrás, nem a caçamba, pras varas não ir batendo, né? E aí, molecada, tô partiu. Seis e cinquenta da manhã agora, achei que era mais cedo, molecada. Tá tarde, então vamos lá. E vamos que essa veia vai trazer sorte pra nós. E agora alta, né, molecada. Dá pra nós ir de boa, dá pra nós ir pro sítio, dá pra nós ir pros lugares. Sem erro nenhum. Então, vamos lá passar pra buscar o Nã, que o Nã tava esperando. Tá um dia bonito hoje, né? Tá nublado. Como, né, o janeiro começou aí, meio nublado, meio esquisito. Mas não tem problema, vamos que vamos. E depois que eu ergui essa veia de novo, né, molecada, ó. Passa uns quebra-mola, passa de boa. Aí sim, ó. É pra isso que eu queria. E tomara que o vídeo de hoje fique um vídeo legal. Não sei quem acompanhou no Instagram. Viu que esse dia a gente foi pescar. E não é toda vez que eu vou pescar que eu gravo. Eu tô tirando isso como um hobby também pra mim. E esses dias nós fomos lá e pegamos tanto peixe, mano. Tanto, tanto. Tomara que hoje seja igual. Bom dia, bom dia, bom dia. Cheguei tarde ou não? Não tem nada. Aí, ó. Choro, né? Ó o modão, ó. Que não pude contar. Bora, então? Bora. Não me choque tão covarde. Quando você vai pescar, tem que estar essas músicas, gente. Chora. Perdão, amiga. São coisas que acontecem. Dê um beijo no senhor. E hoje vai pegar onde, aquele dia ou não? Hoje é primeiro já. Mas vamos lá. Quando eu poderia dar a ela essa casa? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Seja tudo feliz. Nossa, muito legal aí. Eu já tenho pai. E uma novidade, hoje eu tô levando a balança. Hoje eu tô levando a balança e o tapetinho. Pra nós ver o tamanho dos frutos que eu não vai pegar. Hoje nós não vai ter dúvida nenhum. Quem que é o maior, quem que é o menor. Hoje não vai ter essa vez certinho. Sempre não vai pegar um grandão e falar. Esse tinha uns 15. É. Às vezes tinha até mais. É, então hoje não vai ter a noção certinha. Do tamanho do peixe. Estamos chegando já, molecada. Esse peça que paga aqui, eu nunca gravei nesse tanque. Nessa peça esportiva. Aqui é o mesmo lugar daquele vídeo que eu fiz irritando o dia inteiro. Boquinha. Que eu peguei um pacuto e mais. Mas nesse tanque eu nunca gravei um vídeo pro canal. Então vai ser a primeira vez. E aqui eu acho muito bonito. O molecada acho que a gente tava chegando primeiro que os funcionários, viu? E aqui, ó, foi onde eu ritei o boquinho o dia inteiro. Onde eu peguei o pacu. E aqui, molecada, bem lá foi aonde o Renato fez o campeonato dele. Se não me engano, foi o primeiro campeonato de pesca. De tilápia, né? Foi bem aqui. Ó, essa velha então serviu, né? Pra aquilo que a gente queria. Vou dar essa cabine dupla que cabe em todas as coisas atrás, ó. Pra vir pescar aqui no pesqueiro, eu só trago isso. Só minha bolsinha, só minha malinha de traia. A vara vem assim, ó. Desmontada, né? Então ela cabe em qualquer lugar. E é isso, molecada. Agora, montar as coisas. Partir o pescar. Bom, chegamos no nosso pontinho de pesca aqui, ó. Cedinho, tem os pescadores aqui do nosso lado. Todo mundo armando as vara. Aqui tá um negocinho que eu ganhei da Dani. Não sei se vocês lembram, naquela época, ó. Já tá tudo organizadinho com as minhas coisas, ó. Minhas boias, tudo mais. Aqui tem umas anteninhas. Não sei pescar mais dessas coisas ainda, tá? Um dia eu vou aprender. Mas aqui dentro, ó. Que tá o segredo, ó. Trouxe isca. Trouxe as carretilhas pra gente poder montar, né? Nas nossas vara. Trouxe o saquinho pra não pesar os peixes aqui. Esse aqui é um paninho que você estende e eu coloco peixe em cima. E todas as coisas, protetor, esse aqui é mais isca, massinha, um monte de boia. Olha lá, molequeado, primeiro arremesso do dia. Tentar buscar o gigante, né? Pô, molequeado, agora é só esperar. Vamos ver se não vai conseguir pegar o grande. Vambora. Foi. 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 Ah, escapou, mano. Ah, primeira tentativa do dia, molequeado. Demorou. É quase, foi quase. O peixe atacou. Senti o peso do bicho, velho. Senti. Mas tá bom. Falei na primeira ação. Hoje tá... Vai, vai, vai. Pensamento positivo. Primeiro peso, né? Que essa tá uma bateria inteira da GoPro. Ela tentou, tentou, tentou e nada e nada. Agora deu certo. Desligaram aquele aerador lá, né? Desligar e pegar. Pegou o primeiro. Mas não deu pra filmar fisgada. Mas agora vamos tirar ele. Vou tentar pegar mais, né? Que horas são? Que horas são? Vamos ver que horas que é. 8 e 39. 8 e 40, né? Já tá aqui faz uma hora e pouco, mano. Uma hora e pouco. Meu cara. Isso aqui já deve ser um peixe. Só que na hora que chega aqui, ó. Desgamado toma linha, velho. Uia. Uia. Ah, escapou, não. Meu cara, escapou, velho. Vamos pro próximo. Esse não deu pra filmar fisgada, mas o próximo vai dar. Ah, que raiva, mano. Meu, que escapa da vontade de trocar isso aqui lá longe. Mas tá bom, faz parte. Acontece, molequeado. O primeiro, o primeiro. Vamos lá pro próximo. Ai, na boca. Na boca dele. Rapaz. Ui. E aqui é chai, que é tome, que é chai, que é tome. Ai, nossa. Foi? Foi nada, mano. Ah, que raiva. Mano, em cada fisgada o coração já vai na boca. Não dá nada. Vamos lá, não. É sincronismo, é sincronismo. Tô falando que eles tão perto hoje, né? Eles tão perto. Nós dando arremesso lá longe, lá, mano. Eu falei, vamos dar um arremesso aqui pertinho. Vamos ver se isso é grande. Tá envergando a vara, né? Os dois não aguentam. Tá peste, né? Putz, segura, segura. O Frey tá no último aqui, mano. Tá pê. Mano, ele tá com a... Agora com a balança. Não, segura, segura, moleque. Aí sim, moleque. Nossa. Não, vai com calma, tá? Vai com calma, tranquilo. Eu vou lá pescando. Na hora que você estiver tranquilo, você vem aqui que eu vou te ajudar, tá bom? Fechou, fechou. Fechou? Nossa, moleque, tá demorou hoje, hein? Os peixes não estão comendo, moleque. Tá difícil. Ui, tá pega, né? Segura. Nossa, a Chico tinha arrebentado a linha. Rapaz, é isso teu. Mano, ele vem aqui... Tu joga a sua lá, joga a sua lá. Vou jogar lá, vou jogar lá. Pode andar, pode andar. Calma, eu tô com medo de se passar água aqui. Vem. Tá, pega. O bicho é grande, mano. É não. É não. Forgado. Não é grande não, mano. Começou a pescar faz três dias. Ui, meu, é o peixe é muito forte aí. Vou chutar que vai dar 12 quilos aí. Você viu o primeiro de 12, tá bom. Nossa, o bicho, na hora que ele pega o embalo, mano, ele... Ele vê o passar água aí, ele não anda. Uia! Uia, né? Parou, travou. Escapou. Ah, zóio de gordura. Não acredito. Ah, não, velho. Puta, velho. O meu escapou, o senhor também escapou. Tô bom no zóio. Deu pra ver o peixe, né? É, pelo menos deu pra ver. Não falou que não é mentira. Ah, entendi. Eu não acredito. O peixe levou a isca da minha... Levou a vara da minha mão. Não, é ali, mano. É ali, né? É ali. Ó, né? Acabou de pegar mais um, né, cara? Tá largo os gramados. Ui. É grande não, mas... Mas os pequenos que é os... Os brabo, né? Os brabo, velho. Ó. Rapaz, esse é brabo mesmo. Tá que minha boia tá lá no jeito, né? Se puxar, meu amigo. Não, mas vai com calma, vai com calma. Pô, né? Tem que pesar pelo menos uma, testar a balancinha. Tá pesando só com o olho, né? Não, minha boia, né? Vira, né? Não. Não, vai com calma, vai com calma pra não rebentar. É um pacu, parece um pacu, né? Aí. Foi, foi. Aí, né? O primeiro, até que enfim, moleque. Aí, molecada, ó. A anã pegou um peixe, conseguiu tirar o primeiro, nós. Vai, né? Coloca aqui no tapetinho. Esse aqui é grande. O padrão do pesqueiro é pequeno, né? Pequeno. O padrão do pesqueiro é o padrão do pesqueiro. Olha que minha boia tá lá, molecada. Minha boia tá lá no jeito. Dobre aqui, né? Dobre aí. Não é que tão alto, né? Até esses dias, molecada, eu falei pro Nam pra ele pegar o peixe de joelho, porque é uma regra do pesqueiro e um peixe desse de 10kg vale 2 mil reais, tá? Só ergue. Aí, né? Esse daqui, ó. 8 quilinhos, mano. 8,2 kg. Só devolver. Nossa, eu quero pegar um daquele lá que não pegou, que eu tirei a foto que eu passei no Instagram. Vamos embora, vai, né? Solta esse peixe aí. Você até soltar, ó, essa coisinha aqui é pra soltar o peixe também, tá? Pra você não se bater. Coloca aí pra você ver, ó. Pra não machucar o peixe também, não derrubar o peixe. Isso. Aí, ó. Soltou ele aí, ó. Só escorregado pra dentro da água. Esse daqui, na verdade, não é nem o tambaquis aí, ó. Esse daí é o pacuzão, o pacu, né? Tá, mano. Bora, bora. Ah, molecada, ó. Vamos pegar um nó ao vivo aqui, ó. Vamos jogar ali, ó. Vamos ver se eu nem tiro a vara da mão. E lembrando, viu? Eu não sou nada profissional, só vim pra brincar mesmo. Só vim pra se divertir, meu desestresse. Não pode falar o mesmo. Ah lá, foi, né? Vai, vai. Não foi, não foi, não foi, não. Calma, cara. Esse peixe tão louco lá na... Ah, não, ele tá roubando minha sebra, né, né? Agabundo. Eu tô meio não. Ui, caramba. Achei que é só nós dois. Meu Deus, não tá largo. Esse cara pegou mais um. Meu, eu vou pegar um agora. Calma, calma, não. Filha da mãe, você vai pra lá. Foi, molecada. Foi, até que enfim. Até que enfim o primeiro. Nossa. Eu vi que a bolinha tinha sumido. Ah, já, mano. É que enfim, velho. Ai, meu Deus do céu. Ô, mas hoje tá diferente aquele dia, mano. Aquele dia os peixes estavam brigando, velho. Peguei daquela outra. Acredita? Ah, pegou daquela outra? Aquele dia lá o peixe tava... Tava louco, doido. Hoje o peixe... Ah! Filho de uma mãe. Escapou da boca. Desgramado, velho. Já terceiro. É, molecada. É assim mesmo. E, ó, não arrebentou a linha, não fez nada, ó. Que o anzol tá aqui. O anzolzinho tá aqui, ó. Mas não tem problema, mano. O negócio é, pelo menos, sentir o peixe. Aí você vem aqui e não pega nenhum peixe, hein. Fica desanimado. Mas, quando você sente o bicho, mano, é da hora demais. Não é, tá pescando a castanhinha. Que eu jogo pra lá, ó, pra trás. Que eu coloco a raçãozinha, né, pra servar os peixes, ó. E os peixes de pesca e paga, é tudo acostumado com ração, né. Colocou uma raçãozinha aqui. Malabarismo. E... Remesso. Aí no finalzinho dá uma travadinha assim, ó. Pra isso que cair na frente. Agora isso aqui, ó, pra linha ficar pra baixo. Pra linha ficar pra baixo d'água, pra lá não... Nossa, o peixe tá muito louco, velho. Bom, moleque, cara, agora é só esperar. Lembrando que eu tenho um cupom de desconto lá na site da Pesca Animal. Se você quiser, o link tá na descrição. Se você quiser comprar vara, qualquer tipo de... Qualquer tipo de acessório pra pesca. Vara, anzol, mulinete. Ó, tô de zóia aqui. Tô falando aqui. Tem um descontão pra você que vai pagar no Pix. Se você quiser parcelar no cartão, também parcela. E tem mais um cupom de desconto que é Renan5. É esse cupom que tá aparecendo aí na tela pra vocês. É só você, no final da compra, colocar lá. Já garantiu seu cupom de desconto. Ai, vai, vai, segura a minha, pega a minha, pega a minha. Não, céu. Pega a minha. Toma. Na água, atira. Ai, não, desculpa. Escapou. Escapou. Não dá nada. Meu amigo do céu. Foi mal, foi mal. Toma. Tô falando, ó, o peixe tá naquele lugarzinho. Tá. Vamos pescar, então. Vamos pescar. Então é isso, moleque, cara. Quem quiser comprar acessórios, tanto camiseta, ó. Tô com a camiseta deles da Pesca Animal. Tem que tirar um de mais de 12kg. Então vai. Essa é a nossa meta hoje. Vai lá no site deles, garanta já o seu equipamento. Tem desde barato até acessório primeira linha, caro. Pra você que é só se divertir. E é isso, vamos lá. Ih, meu Deus do céu. Tá puxando, tá puxando. Peguei, peguei. Aí, ó. Ah, escapou. Tô falando, né? Lá é o nosso lugar. Não é aqui. É lá. Tá pescando muito na beirinha aqui. Nosso lugar é lá, pessoal. Vou mandar lá, só. Não dá lá, não. Lá, ó. Aí, ó. Anorador. Nossa, até que enfim. Os caras não pegam, mas não pegam, né? Ui, Nan, acabou de falar, mano. Nem os caras tão pegando. O Ziz Gramado tá correndo pra cá, mano. Não, esse eu vou brigar com calma, tá, Nan? Ó, ele tá dando uma cabeçadinha. Eu não sei se é por causa do tempo, gente. Mas os peixes, eles tão mais calmos. Tipo assim, eles já tão meio que vindo... Já tão meio que morrendo, assim. Não, morrendo. Morrendo. Morrendo, caramba. Morrendo, cara. Ele dá um gás, né? Do nada, assim. É, vamos tirar o bicho. É, eu tô morrendo. Vamos tirar o bicho. Vamos com calma agora. Vamos com calma. Tirar com calma, que é isso que eu quero medir, isso aqui. É, cara, é muito gostoso vir pescar. Você... Você vem, tipo, desestressar. Eu me mexei bastante na pescaria, assim, porque... Ui. É uma coisa assim que... Nossa. Ui. É uma coisa assim que, tipo... Não é só você vir aqui e jogar... Lógico, dá pra vir pescar uma tilapia, jogar varinha aqui e pescar, dá. Mas a peça esportiva, assim, exige você pegar uma técnica, se dedicar um pouquinho. E eu gosto. Aqui, na rala, quando um pega, todo mundo vem em cima. É, não, pode vir aqui, peça com... Eu não vou fazer uma... Peça com nós aqui, não, aqui, ó. Aqui tá bom. Os bichos tão meio manhosos, mas pode pescar aqui com a gente. Fica à vontade, fica... Fica à vontade, o lago é nosso. É agora, vai pegar uma agora. Ó, obrigado, ele chega aqui, ó. Não, é agora, vamos... Deixa eu soltar aqui, vou até soltar o freio quando ele chegar aqui perto, ó. Agora ele toma linha. Igual eu tava falando, peça esportiva, assim, tem que ter uma dedicação, um negócio pra aprender. Eu gosto disso, então, eu me desestresso, eu venho aqui, eu brinco, dou risada. Eu passo raiva. E é gostoso, né, o Nan? O Nan apaixonou, né, Nan? Exê, eu ia falar pra você, hein? Tô bom já, hein? Hoje, na verdade, a gente tá vendo que a gente só tá pegando na técnica, né? É. Naquele dia lá, né, tipo assim, tava muito bom de peixe, né? Pegando da hora. Hoje em dia, exigiu um pouco mais de... Exigiu, nós veio aqui, o Nan? Não, não veio pra gravar, nós só veio pra curtir. É, nós pegou uns 15. Aqui, pega aqui, né, pra mim? Nossa, é pequenininho, pequenininha. Ixi, Maria, nossa. Isso aqui, ó, rapaz do céu. Pega aí. Não, o bicho é forte. Assim, pequenininho que eu falo também, né, gente? Pelo menos, fala. Perto do Nan. Rapaz, pequenininho, o bicho é enjoado, viu? Aí, ó, pescador. Esse daqui? Filhote do que eu peguei. Não vou nem pesar, não vou nem pesar de vergonha. Acho que deve ter uns 3, 4 quilos. Rapaz, ela tá pegando sua pacu hoje, né? Olha aqui. Ah, bonitinho até esse aí. Não, bonito, bonito pra caramba. Mas esse daqui deve pesar o quê? Uns 4 quilos, né? Uns 4 quilos. Uns 3 quilos daquela que você pegou. Mas ainda vai ser mais de 10 quilos. 10 quilos. Então vamos soltar o bichinho aqui. Vai embora, meu filho. Vai embora. Vai embora que agora... Agora começou, né? Isso, pelo menos... Pelo menos tá damaso. Tamo animando, tamo animando. Tamo animando. Tá pegando o jeitinho. Bora. Boca do bicho. Rapaz do céu. Caiu na boca, né? Tomara. Me jogar, né? Não, pode jogar, pode jogar. Vou jogar que eu vou pra lá. Tomara que seja um grande, meu cara. Eu joguei e ele já comeu. Joga lá na ceva, joga lá. Aproveita e tem ceva lá. Nossa senhora. Só recolher um pouquinho já era. Iiiiihihi. Ah, meu cara, é muito bom, velho. Muito gostoso isso, velho. Nossa senhora. Sem zoeira mesmo, não tem... Não sei se... Nossa, é... Ou não, acho que foi só boinha. É muito bom isso aqui, né, cara. É... Ai, meu Deus do céu. Não tem... Não tem... Eu vou falar que tem coisa melhor. Porque tem, né? Mas é gostoso também. Ah, escapou. Ei, não. Escapou mesmo, nem arrebentou, mano. O anzol tá aqui ainda. Vamos, vamos. O negócio é isso. A parte mais gostosa é a fisgada que eu gosto. Que bote errado, hein, mano. Nossa senhora. Não, mas tá bom, tá bom. Eu gosto mais do sabonho lá do branco. Tá bom, tá bom. De novo, hein. Lá na boca dele, ó. Nossa. Rapaz do céu. Tô falando. Ah, tira a linha, tira a linha, tira a linha. Tira a linha. Tá por baixo, tá por baixo. Nossa, eu falei pra você que foi na boca dele. Pegou ele no rebote. Rapaz, ele que tá gravando, tá. Não rebote. Não calma, gente. É grande, não. É grande, é grande isso aqui. Isso aqui é grande, bonecado. É grande, é grande. Você tem que se cansar, não adianta. É grande, é grande. Deixa eu soltar um pouquinho o freio. Tem que se cansar, deixa ele cansar. Isso. Não quero estourar ali, não quero estourar. Mano, joguei, caiu na boca dele, mano. Na boca. É isso que é bom, mano. Sempre, sempre você vai num lugar só. Isso é tamanho bom isso aqui, se Deus quiser. Mas igual eu falo, às vezes nem importa se pega peixe ou não pega. O negócio é se divertir, mas quando você pega, você gosta mais, né. Ó a varinha, chega em verga, ó. Por isso que eu falo, é bom ter um equipamentinho de pesqueiro mesmo, ó. Varinha, caninho, caninho comprido, cabo comprido. Tirado ali pra não enroscado, não. Enquanto eu vou tirando o peixe aqui, não vai pescando lá também. Ah, não, chega aqui e solta, mano. De novo. Chegou no mesmo lugar, parece que ali é o soltador dos peixes. Eu não vou vir mais pra cá, não. Não vou vir mais pra cá, não. Será que vai ser de novo? Ah, foi de novo, né. De novo. Ah, escapou. Eu tô lançando, eu tô... Caramba. Não é possível. Rapaz, eu tô lançando, ó. Eu faço o seguinte, eu pego aqui, eu jogo rápido, ó. Ração dentro da cevadeira. Nem muito, nem pouco. Ela deu bom, a torcida tá lá. Joga lá, joga lá, joga lá. Aqui no meu anzol, ó. Pedacinho de nós. Colocado. Jogou pra trás. E arremessou na boca. Arremessou na boca. Ó, vou tentar pegar uma aqui na câmera, tipo, jogar e pegar, né. Vou tentar, ó. Vai lá. Ih, não, só foi. Ah, é, pode puxar, eu não vou puxar, não. Só foi, só foi, né. Puxa lá. Só foi, né. Só foi, vai, foi, 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 foi. Só foi, só foi. A minha foi também. A minha foi também, né. Foi as duas. Meu Jesus amado. Não foi, não. Não foi, não? Só foi. A minha foi. Eu não tô entendendo mais nada. Mas comeu a minha isso. A minha foi, ó. Foi. Eu tô falando pra você que a minha foi. Eu tô falando pra você que a minha foi. junto. A minha não deu tempo de fisgar. Nossa, comecei e tava ruim. Não é que a minha chegou às 7 horas da manhã, né. Não tava ruim agora. Ui, ui. Ui, aqui. Ó. Minha casa do céu. Tomara que nós, que tem um peixe grande. Até agora os peixes, na hora que chega ali, ele escapa. Só que isso aqui é grande, né, isso aqui. Vai ter que passar pra lá. Quando ela tá afinada em dó, eu não vou passar pra ali mais, não. O peixe tudo escapou, nós pegamos ele pra ter um enrosco ali. Não vou ali mais, não. Tô brigando ainda com o bichão ainda, minha casa. Eu faço 5 minutos e ele não cansa não, viu. Vou tentar ligar o alarmezinho aqui, pra na hora que ele puxar, aí vocês escutarem aquela linha indo. Nossa, o Nan, é muito gostoso, né. Top demais, mano. Tá doido. Ó, o Nan, ele tava sem equipamento. Eu falei assim, não, eu empresto só uma vara pra você, né, que eu tenho dois. Ó, o Nan fica com ousar na câmera aqui. Você viu o peixe passando embaixo da sua linha? Eu falei, empresto, eu arrumei uma carretilha pro Nan, né. Falei assim, pode pegar pra você. Eu tinha uma carretilha lá. A primeira carretilha, a primeira carretilha que eu comprei, foi a carretilha que fez me apaixonar na pesca. Eu falei assim, não, pode pegar pra você. E o Nan se apaixonou, mano, pesca é um negócio apaixonante mesmo, velho. Top demais, cê é doido. Esperar agora o peixe chegar aqui na beira. Eu sei que quando ele chegar aqui, ou duas coisas, ou ele vai escapar, ou ele vai tomar mais um pouquinho de linha. E assim, ó, cê puxa um pouquinho aqui assim e recolhe aqui assim. Puxa um pouquinho assim. Isso aí não escapa, não. Tomara, né, não conta com a carretilha, não. Rapaziada, tá dando like aqui pra ver ele, ó. Ó, ó, tomou linha, ó. Ó. Mas tá cansado já. Ó, foi. Ó. Descansado, né. Ele tá com freio, viu, tá freado. Aí vamos. Isso vai ter uns 13 quilos. Vai ser mais de 10 quilos. 13 quilos. Eu vou terminar de brigar com o bichinho aqui, que vai demorar uns 10 minutos ainda. Ui, de que, né. Calma, meu filho, calma. Se não vai conseguir tirar ele, aí eu peso, mano. Aí eu vou pesar. Nossa, tá muito gostoso. E o nosso tá melhorando a técnica. Ixi, vai rancar na sua linha, né. Cheguei, cheguei, cheguei. Meu Deus, vai pra lá não, vai pra lá não, meu filho. Ai, meu Deus. Não, é do céu. Ele tá pegando força. E é, o bicho é forte, hein. E cada vez mais nós tá pegando mais técnica, gente, pra poder pescar. Porque as primeiras vezes que eu fui no Pesquipag, eu não gravei. Não pegava nada, mano. Nada, nada. Agora nós tava aprendendo a pescar de chicote longo. Eita, quase que só boia foi, né. Tá aprendendo, tipo, a enganar mais o peixe, né. Porque nada mais é a pesca do que enganar o peixe, né. A linha. Tá vendo o peixe aqui nadando, ó? O que vem aqui? É, estamos aqui, né. Ah, vai lá em cima, né, mano. Nossa, ali você jogou no bolo dos peixes, mano. Tem um monte de pretão, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, passando aqui, assim. Dá pra ver? Depois coloca o meu óculos pra você ver ali. Parece que é grande, velho. É. Tá, peste. Não do céu, é grande, mano. Por isso tá dando trabalho, eu tô aqui faz 10 minutos já, mano. É grande, mano, é grande. Pega, não, pega. Não escapa, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é grande, é grande. Eu vou tomar a linha de novo. É, não, tá pensando. É grande, é grande. Não, não, ai, meu Deus. Ai, tá, peste, rosquinha ali no negócio. Ai, tá, deu mais 10 quilos aqui, né. Deu uns 14 quilos. Nossa, mano, tem um monte de peixe perto. Tem, tem. Vamos tirar isso aqui agora. Vamos. Só que eu não quero perder, não quero arrebentar, mano. É nessas horas que, é nessas horas, é nessas horas que a gente... É muito peixe que tem lá, mano. Cuidado que... Aí, o carinha pegou um... Deve ter comida mesmo. Não, comeu não. Cansou já, né, cansou. Ó. É grande, né, é grande, moleque. Nossa, é grande e forte, viu. Nossa. Ui. Não é, cara? Ele tá cansado. Já tô faz 10 minutos aqui brigando com ele, mano. E o freio tá atorando o freio, ó. O freio tá forte, véi. Oi, se eu soltar o freio, ele vai embora. Mas agora vem, né, ó, né. Não vou nem puxar aqui agora, que ele vai vir pranchado. Vou pegar aqui e ele vai... Ai, se ele não pode escapar, mano. Não vai escapar, não, isso aí. Ai, sou mara. Tá morto já, não tá vazando. Não, mas duro que chega aqui nesse lugar aqui, ele parece que escapa, mano. Ele escapa porque... A boia, ela faz peso, a boia. Olha lá, vai. Foi, não. Foi, foi, foi. Só foi. Só foi, não. Só foi. Ele tá fisgado. Foi, não. Nossa. Putz, o peixe levou sua boia, sua vara com tudo. Vamos focar no senhor aí agora. Ah, que jeito. Não, não adianta jogar aqui. Que jeito que foca no meu. Já tô faz 10 minutos, 10 nada. Já tô faz uns 20. Ai, vamos tirar, vamos tirar isso aqui pra nós dois pegar. Nossa, a boia do não foi. Só que sim, aqui se você não fisgar na hora, o peixe solta. Agora ele vai, agora pega. Agora veio. Agora veio, vai. Não veio nada. Tá cansado a dar. É grande os gramados. Veio. Aí, lá ele vai pegar. Foi! Finalmente, moleque. Depois... Tá pega. Eita, o peixe. Depois de uns 10 minutos. Moleque, cara. Fiz o rio, né? Fiquei. Pega, pega, pega. Câmbio do bagulho. Pra não soltar ele logo. Eu fiquei uns 20 minutos, né? Moleque, cara, fica uns 20 minutos. Mano, pra mais. Cadê o tapetinho? Cadê o tapetinho? Aqui é rapidão. Tirar também. Não vou nem tirar foto dele. Mano, olha o tamanho desse peixe. Acho que foi o maior peixe que eu peguei até hoje na minha vida. De pesqueiro. Será que é meu recorde? Mano, tem mais de 15 quilos. Não, é grande. É peixe velho isso aqui. Tem mais de 15 quilos. Não, tem mais de 20. Vai bater o recorde do pesqueiro. Vamos bater o recorde do pesqueiro. Tamanho desse peixe aqui, né? Não cabe nem no passaguá. Não cabe nem no passaguá. Olha o peixe. Olha o tamanho desse peixe. Olha aí, só pra zerrar. Mano, não sei se no vídeo parece. Se é porque não é pessoalmente. Eu vou deitar do lado dele. Grande. É grande, né? Olha esse aqui, o tamanho disso. Olha esse aqui, o tamanho disso aqui, né? Nossa, assim. É pesado. Pesado, meu caralho. Eu tenho que apanhar dele de lado, não é de lado. Olha, o tamanho da... É pesado, moleque. É pesado. É grande pra caramba. Eu vou zerar, ele zerou. Zerou? Por isso não. Eu tava com medo de reventar ele na linha. Aquele lado que é assim, né? Assim. Vai aguentar levantar? Tá. Deixa eu ver se eu ver, né? Ó. Zerado. Ó, zerado. 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 Dezenove. Dezenove. Dezenove aqui. Peraí, peraí. Vamos de novo. Dezenove, quatrocentos e dez. Vamos colocar ele no passaporte. Vamos colocar ele pra respirar de novo. Calma aí. Deixa eu de novo, ó. Travou, né? Molecada, é grande. Tô falando sim. Nossa, ele dezenove. Vamos pôr pra respirar. Ó. Rapaz. Deixa ele respirar um pouco na aguinha. Se ele for embora, foi. Já peguei. Cara, 20 quilos, mano. 20 quilos. O recorde, né? 20 quilos, né? 20 quilos. Eu sabia que tava alguma coisa de errado com esse peixe, mano. Caramba, mano. 20 quilos. Tá filmado e comprovado. Caramba, velho. Deixa ele respirar aqui pra nós tirar a thumb, né? Mano, é muita diferença. Tipo, eu peguei um de sete, né? Você pegou um de quatro. Aham. Não, pegou um de quatro. Agora pega um de vinte, velho. Caramba. Deixa ele respirar aqui certinho pra nós tirar a thumb. E não cobrei na ré, na sacola pra pesar. É isso. Bora. Vamos soltar o bichinho, né? Vamos soltar o bichinho? Vamos soltar o monstro. Rapaz, do céu. O monstro vai voltar pra jaula aí. É pesado demais, mano. Rapaz, vai embora, meu filho. Vai embora. Vai embora. Record de ter agora, hein? Obrigado. Parabéns, mano. Esse foi o mais pesado. Nossa. Agora vai tomar a aguinha, descansar e mandar outro. Esse foi o peixe mais pesado que eu peguei até hoje na minha vida, né, cara. Porque aquele que eu peguei, que eu postei no meu store, agora tendo noção, porque é o peixe que eu peso. É a primeira vez que eu trago balança. O que eu peguei aquela vez, né, que não pegou, eu devia ter uns quinze. Uns quinze pra dezessete, o máximo dezessete. O seu tinha quanto, você acha? Eu acho que tinha uns dezesseis, mano. Uns dezesseis. Uns dezesseis. O vinte não tinha, né? Não, não tinha. Marco, você pegou o passoaguá aqui sempre? Eu achei que, tipo assim, eu ia... Eu achei que sempre a gente tira o passoaguá já vem aqui, porque o pule pule já cai. Porque eu puxei, deu um tranque. Ele não veio, né? Ah, bateu o recorde. Vinte quilos é quatro sacos de açúcar, mano. Quatro sacos de A8. O recorde até agora. Brincadeira, esse daí foi legal. Foi o dobro do recorde que eu tinha que bater hoje. O pior é que eu peguei na câmera, não foi? Na câmera. Arremessei? É isso que eu falei, eu peguei um de sete quilos, você pegou um de quatro quilos. Aham. O terceiro, os nossos, na verdade, os primeiros foram o Pacu. Verdade. E esses daqui é o híbrido do Pacu com o Tambaqui, né? Que é o Tambaqui. O moleque tinha que tirar um de dez quilos hoje. Dez quilos tava bom pra nós. A gente tirou um de vinte. Vinte quilos, né? Ah, eu vou falar vinte, né? Na balancinha deu quinze, deu dezenove uns quebrados, né? Dezenove e quatrocentos. Dezenove e quatrocentos. Vinte, né? Vinte quilos. Tá bom. Nossa, meu moleque, tô feliz demais. Nossa, o Passaguá ficou até em cima da vara aqui, mas não tem problema. Ó, moleque, pra quem quer saber de que vara que eu uso, que tipo de vara, eu não sou potenciado por vara nenhuma. Eu tenho uma parceria com a loja, né? Que é a Pesca Animal, né? Que tem um cupom de desconto lá pra vocês. Mas vara, carretilhas, essas coisas, eu não tenho parceria com marca nenhuma. Então, as vara pra pescar Tambaqui, geralmente é vinte e cinco a cinquenta libras. De pesqueiro, né? Longa assim, ó. Essa daqui é dois metros e quarenta. Essa daqui que o Nã tá pescando é dois metros e dez. Mas aqui os lagos de Londrina não é tão grande, né? Então, dois metros e dez arremessa bem, dois metros e quarenta já arremessa melhor. Dois metros e setenta já fica grande pra nós. Já tô aprendendo a pescar com uns chicotão bem grande, ó. Esse chicote aqui já é bem grandão, o chicote vem até lá no chão. Não ia falar não. Hã? Não ia querendo falar não, mas a soveirinha deu sorte, hein? Deu sorte. Soveirinha deu sorte. Ah, vai, deu sorte, meu cara. Agora é tomar uma água. Tentar pegar mais um, né, Nã? E a carretilhazinha, Nã? Ó, é firme e forte. Ó, essa daqui, meu cara, é a carretilha, a primeira carretilha que eu comprei. Foi a primeira carretilha que eu tive de disco artificial, daí eu falei assim, Nã, não tô usando, já tinha bastante carretilha. Pega ela pra você, vamos testar no pesqueiro e ela tá aguentando, Nã. Aguentou um de quinze quilos aquele dia, né? Aguentou. Ela só, talvez, se pegar muito peixe, ela vai gastando o disco, né? O disco de freio, daí depois tem que trocar o disquinho. Mas o disco é coisa barata. Vamos pegar mais não, Nã? Nã? Vamos pegar mais não, né? Nossa. O que você falou? Nossa. Nossa senhora, virou bagunça. Nossa, Nã. Nossa. Era aquele preto, pulou pra lá, pulou pra cá. Nã, no sério. Rapaz. Aqui na desembola, aí. Rapaz, o bicho pulou por cima. Não era grande, mas o bicho era bruto, hein? É ali que tava acontecendo. Mas é ali, Nã, né? Tá ligando errado ainda. Nossa senhora. Lugar errado. Olha aí, cara. Deixa eu olhar errado aqui, ó. Nossa, Nã. Ah, escapou, meu. Caiu tudo. Na hora que pegou na sua, rapaz, bicho, dá uma corrida. Tá afundando com tudo, né? Meu amigo, esse aí levou com um pouco força, viu? Nossa. Desliguei tudo dos freio pra ver. Deu ruim. Peguei, mano. Não tava nem vendo. Aí, né? Deixa eu tirar a minha linha daí, já pra você. Coisa de louco, né, mano? Pegou. A minha linha descansando. Na hora que eu peguei no celular. Aí, meu negado, quando eu não pegou um. É isso aí. Cada um pega um, o outro pega o outro. E aí, ninguém desanima. Um vai... Ó, o bicho. Ó, a varinha. Só que é inverno, meu ligado. Tem mais 10 quilos? Vamos ver se tem mais 10 quilos. Nossa, eu não tenho a linha. Vamos ver. Mas chega aqui o bisgramado, ele vai e toma a linha, né? Vai, né? Traz o bruto. Traz o bruto. Tem mais 10 quilos, esse peixe aí. É mais grigo, hein? Não, os pequenininhos são embaçados, velho. É pequenininho, mas focadinho, velho. Não, eles são fortes. Ui, bichinho desse tamanho, assim, né? Oita, pega. Na minha cara. Pega, pega. Tá, pega. Foi, né? Foi, tá na mão. Tá na mão. Você vai querer nem medir, né? Vai querer pesar? Não. Olha o tamanzinho aí, pega aí, né? Seu peixe. É fiote. Fiote ainda. Aí, ó, mas é o louco. Peixe é peixe. Agora não importa. Cuidado, ó. Meu Jesus, a boca dele. Peixe é peixe, né? Um zolzinho sem farpa. Ó, um tambaquezinho pequenininho. E tá, pega. Vai, toma um dedo na mão, me dá na boca. Esses pequenininhos são os piores, velho. Os bichos são bravos. Esses que gostam de acertar o nariz. Os bichos são bravos, ué. Aí, ó, bonitinho. Mostra, deixa eu mostrar aqui o peixinho pretinho. Bonitinho. Esses que devem ter uns 4 quilinhos só. Uns 4 quilinhos, né? Só. Valeu, né? Tamo junto. Olha lá, molecada. Último arremesso, último peixe. Último arremesso. Seja o que Deus quiser. Busca lá o gigante. Na boca dele. Mais aquele lá, aqui. É. Não, hoje eu tô satisfeito, molecada. Satisfeito, gente. 20 quilos. Tá louco, peixe de 20 quilos. Os caras que pescam faz tempo é 30 quilos que pega. 30 quilos é um peixe gigante. Segura, calma, segura, calma. Não, 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 não. Não do céu. Meu Jesus, esse é gigante. Não. Tomou a vara do meu amor. Rapaz, a vara do meu amor com a pegada. Meu amigo. Rapaz, não tá aqui. Grava aqui pra mim, não sei o que, do nada. A vara dele. Rapaz, do céu. E o bicho pulou pra cima da água. Não, rapaz, não. Fui tão pra aqui. O editor, coloca desde a hora que eu dei o rec, viu? Da pavor nossa aqui. Acho que deve ter pego. Rapaz, do céu. Hoje tá tudo, já tô tudo envelopado aqui já, pra não me queimar do sol, moleque. Grande ou não é? Grande? Pé daquele seu ou pé dos meus? Não, qualquer um. Pé dos meus, acho que é o maior que eu peguei. Peixe é peixe. Peixe é peixe. Diz que eu peguei, acho que é o maior até agora. Não, isso aí que importa. O negócio é diversão. Tá dando mais trabalho. Trabalha com calma, vai de boa. Ó. Pra nós tirar ele. Ó, a varinha, moleque, cara. Envergada, envergada, envergada. Tira, tira ele. Trabalha com calma. Qualquer coisa eu tiro a minha vara ali da água, pra não atrapalhar você. Eu acho que tem mais 10 quilos. Rapaz, não. Chega aqui perto que o bicho vai embora, né? Vai não, agora ele vem. Vem cansado, vai. Tá na mão, né? Aí, ó. Seu peixe, moleque. Seu peixe. Vamos pesar o bichinho. Esse aí eu vou chutar 9 quilos. Ah, ele vai passar de 10, né? Não, acho que não. Esse bicho tá bravo. Ih, galera, não. Hã? Esse bicho tá bravo, esse aí. Rapaz. Não, os pequenininhos, falar a verdade, viu? É, mas tá tirando. Os pequenininhos. Vai. Só veio de medir. Eu medi o meu peixe, você mede o seu. Zerou? Zerou, zerou. Zerou. Ó, moleque, dá zerado o peso, vai, né? Levanta o bicho. Levanta. Vai. Deixa eu ver. Fala pra mim. Não falei? Quantos? 9,800, 9,700 e pouquinho, moleque. Não, tá bom. 10 quilos. Solta o bicho lá mesmo no tapetinho. Solta no tapetinho já mesmo. Tá bravo, esse aqui. Nossa, não, 10 quilos. Eu arredondei o meu pra 20, né? Por que que o senhor não pode se arredondar pra 10? Vai, senhor. Vai, Ui, vai. Foi embora, né? Foi embora. 10 quilos. 10 quilos. Minha meta de hoje concluída. Batida. Garela. É isso, moleque, eu vou tentar pegar o último peixe, pra nós poder ir embora, pegar essa veirinha, partir pra casa. Hoje foi missão concluída, moleque, missão concluída. 11h40 da tarde já, a gente chegou era 7h10, né? Mais ou menos. Na verdade, a última gente não ia ser não, né? Vamos tentar pegar o último peixe pra ir embora. Lá onde nós tivéssemos, lá no nosso cantinho lá, vai dar bom, né? Pode continuar gravando aí, tá? Demorou. Tá gravando aí, vai dar bom. Vou ficar até com a vara na mão, não vou nem colocar no suporte. Mas se ficar na mão também não funciona, né? O peixe, eles ficam olhando, eles falam assim, ó. Tá com a vara na mão, não come não. A gente tem a oleira. Lagoa a vara, lagoa a vara, pode comer, pode comer. Brincado, o último peixe a gente vai tentar pegar a boia, tá vendo? Os peixes começam a subir na ração. Tá vendo, pra ver a boinha branca lá, né? Olha os peixes lá, mano. Olha lá, comecei a comer, comecei a comer, ó. Vou pegar o momento que a boinha branca... Olha lá. Pertinho a boia branca. Ui, depois eu vejo o peixe passando, né? Ui, Jana! Olha aí, pertinho. Nossa, apareceu o peixe lá agora. Apareceu? Ele saiu inteiro. Nossa, né? Nossa, mas que a boinha ia baixar, meu cara. É a hora. Olha lá, ferveu de peixe, mano. Tá levando a boinha, tá levando a boinha. Baixou, vai, foi. Foi, não, foi, foi, foi. Foi, foi, vem aqui, não. Esse é o último, meu cara, é o último. Ui, ó. Levou a linha, levou a linha. Deu certinho, hein? Nossa, deu certinho, meu cara. Mercado, essa é a visão que a noite tem, tipo, eu tentei dar um zoom máximo lá. Você viu que tem uma boiona, né? Aí, não sei se vocês viram, na hora da fisgada, tipo, tem uma boiana grande, que é onde nós consegue arremessar. E a boinha é pequena, que é onde nós seguimos, né? Que é ela chamada boinha guia. Não é que a boinha guia abaixa e na hora que você recolhe, pum, chama. É isso, então vamos tentar tirar agora esse último, né, que nunca se sabe se vai arrebentar a linha, se vai escapar, se vai conseguir, se vai ser grande, se vai ser pequeno, mas é diversão, né, galera, garantida. Ela saiu bom demais. Acho isso aqui, né, ó. Mano, não importa se é grande ou se é pequeno. Vamos tentar acertar o peso? Eu acho que pela coisa aqui, ó. Eu vou, você vai pelo... Então vai. Eu vou chutar 7 quilos. Uns 7 quilos, um peixinho gostoso, ó. Fala que tem 8 quilos. Tá tomando linha, ó. É, uns 8 quilos. Deixa eu já estrear a minha varinha aqui, ó. Tirar o saquinho dela agora, que eu não tinha tirado o saquinho dela. Vamos tirar esse peixão agora pra encerrar esse rolê de hoje, mano, com 20 quilos, peixe 20 quilos. Você pegou quantos peixes hoje? Um 6? Fisgar, eu fisguei um... Não, é, fisgar, eu fisguei uns 10 também. Escapou 6. Escapou 6, ó. Meu escapou 6, eu peguei 4. Mas eu peguei, gente, nem até perdi as contas, mano. Até perdi as contas, né, foi, foi bastante. Deu pra se divertir, mano. Nossa, é, gostou demais, brincadeira. É, sem dizer, minha pesca é uma das coisas que todo tipo de público, tanto quem tem dinheiro, quem não tem. É, solteiro, casado, qualquer pessoa, né, né. Pega lá, acho que agora ele vai vir. É, não é grande mesmo não, é daqueles lá. Passar a ter fisgado o bichinho é gostoso. Calma, calma, uuuuuh. Ui, é diferente daquele, né, porque aquele lá você puxava e não vinha. Esse que você puxa, ele vem, ó. Dá da cabeça. Tá aí já. Vai. Tá bom, moleque. Quatro quilos. Último peixinho pra dar alegria pra gente. Ó, anzolzinho sem fisga, né, ó. Sem fisga nenhuma, por esse caso rebentar a linha, ele lá embaixo ele se solta sozinho também depois de um tempo. Peixinho, ó, gostoso de brincar o bichinho, ó. Calma. É, os pequenos é o mais bravo. Calma. Vamos pesar só pra ver se nós acertamos o bolão, né. Quatro quilos e quinhentos. Eu falei quantos? Sete? Sete. Cheguei longe. Zerou. Quatro quilos e quinhentos. Quenta, acertei. Acertou, mano. Caramba. Errei por quinhentas gramas. Soltar o bichinho. Soltar o bicho. Soltar desse lado aqui, ó. O tapetinho é mais fácil, né. Opa. Então é isso, Marcada. Essa que é concluída. Usamos a saveira hoje pra gente pescar. A saveira deu sorte hoje. A saveira deu sorte, trouxe um peixão grande. A saveira era pra isso mesmo. Ainda bem que a gente ergueu ela ontem na oficina. Já vinhamos com ela alta. É pra isso mesmo, né, pro dia a dia. É isso mesmo. Não, obrigado pela companhia. Mano, hoje foi... Pegamos menos, só que acho que batemos um recorde. Não, foi top. Pegamos muito, mano. É que nós não pegamos, nós não gravamos aquele dia. É que eu acho que eu podia ter pego mais, mas foi falha minha na hora de... Não, tá top. Tô aprendendo a fisgar ainda, né. Não, não, nós tá aprendizado, né. A segunda pescaria. O último vídeo que eu gravei, que foi no outro pesqueiro aqui na minha cidade, aqui em Londrina. Eu peguei um peixe, mano. Um. Um peixe. E nós ficou o dia inteiro, eu e o Gabs. Dia inteiro. Hoje nós ficou, a par da manhã, nós pegamos uns 10 peixes, nós fisgou, mano. Então, ó. Vinhando e aprendendo, né, cara. Quem gostou desse tipo de vídeo, quem gosta de pesca, deixa o like aí. Tamo junto. É nóis, hein. Ui. Tchau.